Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho fazer este olho esfumado pra vocês. Quem sugeriu esse tema foi a Alessandra Barbosa e eu gosto muito da Lê. Ela faz resenhas incríveis, ela faz vídeos incríveis e é uma pessoa super do bem. Adoro de verdade. Então ela sugeriu esse tema de um olho esfumado só com produtos nacionais. Ela usar produtos baratinhos, que eu gosto bastante. Esse batom também é. Fiz a pele também com esses produtos e eu vou contar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já aproveitem e deixem o joinha, compartilhem o vídeo. Então vamos ver como que eu fiz esse olho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu usei na pele. São todos produtos nacionais. De primer eu usei o da Impala. BB Queen da Yes Cosmetics. O pó translúcido da Dylos Pro. Esse aqui, HD. Corretivo da Tracta. Esse aqui é na cor claro. E corretivo da Yes. Esse aqui é na cor Beige Claro. Eu usei os dois. Pra contornar o rosto e tal, eu usei esse daqui da Vult. E pra iluminar também usei esse aqui da Vult. É um duo. Esse aqui é a cor 02. É a Vult Soleil. E de blush, eu usei esse aqui também da Vult, na cor 03. Que é este blush aqui. Pronto, gente. Já fiz de um lado. Agora vou fazer com vocês este lado. Eu vou usar esse trio de sombras metalizadas da Natura. E ele tem essas três cores. Esse aqui é a cor 02, tá? E eu vou pegar essa sombrinha aqui marrom. E vou aplicar aqui, ó. No cantinho interno. Um pouquinho aqui abaixo. E aqui acima. Eu vou passar, ó, com o dedo pra ficar mais fácil. Então, só que assim. Agora eu vou usar essa sombrinha aqui, unitária, da Abelha Rainha, tá? Essa aqui é a cor Chumbo. O nome dela é Chumbo, tá? Ó, ela é esse tom. É esse tom marronzinho, assim, com um pouco de brilho. E eu vou fazer a transição de cor e um pouco, assim, do côncavo. Então, eu vou trazer um pouquinho pro côncavo e vou dar aquela mescladinha entre uma cor e outra. Ó. Chega aqui, ó, no encontro das duas, eu dou essas batidinhas pras cores se misturarem. E com isso eu também já passo meio que um côncavo, olha. Bem aqui na minha dobrinha. Agora, no côncavo, eu vou passar essa sombra da Colos. O número dela é 208. Com um pincel assim, a de esfumar. E esse pincel aqui não tem marca, tá, gente? Mas tem pincel da Macrylan com esse mesmo formato. E eu vou colocar aqui no côncavo e fazer movimentos de vai e vem. Agora, abaixo da sobrancelha, eu vou aplicar este lápis da quem disse Berenice, que se chama Beget. E eu vou aplicar bem rente aqui, ó. Tá? E dar uma espalhada com os dedos. Esse lápis vai ajudar a dar um up aqui abaixo da sobrancelha e também dar uma mesclada com a sombra marrom e ficar um efeito de degradê bonito. E eu volto com o pincel de esfumar e vou esfumando. Eu vou pegar esse pincel aqui da quem disse Berenice, de esfumar. Ele tá sem sombra, sem nada. Só pra me ajudar a esfumar bastante esse olho. Agora, como vocês podem ver, este lado está mais escuro, está mais profundo que esse. Então, a gente vai fazer um truque bem simples com um lápis preto. Esse aqui é da Dylos Pro. Eu vou fazer uma linhazinha aqui entre os meus cílios, como se fosse um delineador. Mas eu não vou chegar até o final. Só vou começar aqui do meio pro final do meu olho. E também marcar um pouco do côncavo com ela. Vou fazer uma linhazinha assim, como se fosse um côncavo. Desse jeito, olha. E pra espalhar isso, a gente deve fazer rápido, tá? Senão o lápis seca e fica tudo manchado. Eu vou pegar um pincel chanfrado, que ele é firme. Então, eu acho legal pra espalhar. Mas você pode usar qualquer pincel firme que você tenha. E vou espalhar este lápis. Então, olha. Só assim, só pra dar uma derretida nesse lápis, né? Se você quiser, você volta com um pincel de esfumar e dar uma esfumada. Com o mesmo lápis preto, eu vou passar ele na linha d'água. E também um pouquinho afora. Volto com o pincel chanfrado. E espalho, dou uma esfumada. Então, o olho esfumadão ficou assim, olha. É bem simples, gente. Vocês viram que eu usei poucos produtos. E agora, a gente vai usar muita máscara de cílios. Eu vou usar essas duas. Essa daqui, que é da Eudora Soul. Eu acho que ela dá uma encorpada nos cílios legal. E essa aqui, da Vivai, que é a Extend Volume. Que eu acho que ela dá uma alongada boa. Então, eu vou passar um pouco das duas. Vocês vão ver como vai ficar. Na sobrancelha, eu vou usar o lápis da Vult Universal. Só pra dar uma ajeitada. Porque, na verdade, eu não gosto da sobrancelha muito carregada, tá? E agora, por último, o batom. Eu vou usar esse aqui da Panvel. Esse aqui é um lápis do... Ele é o Batom Rosa, o nome dele. E eu vou passar. Eu acho ele um tom de boca lindo. Então, essa é a make esfumada. Que eu sempre faço em vídeo. Eu sempre uso assim. E dificilmente eu faço o delineado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desses produtos que eu usei. Do resultado. Eu gostei bastante. Também amei esse batom. Então, é isso. Se gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!